Fala, perfumolta! Seja bem-vindo ao nosso canal! Eu sou o Adriano Guimarães e trago pra você aí o último lançamento feminino da Eudora, perfume pouco comentado e muito apreciado, Kiss Me Nude Autoral. Sabe quando você quer assistir um filme, mas antes desse filme você já viu o trailer? E o trailer te traz um compilado de tudo aquilo que vai cair no filme? Ou não, né? Pois é, o Nude Atemporal, ele faz exatamente isso. Ele traz um trailer de tudo aquilo que tem no perfume, ou não. Então ele joga bem na sua cara praticamente um resumão do que o perfume tem. Pá! Aí vem frutas vermelhas, amêndoas, baunilha, caramelo, chocolate, tudo assim na cara da gente. E fica assim no ar, uma bruma de um pouquinho de cada coisa. E aí quando assenta, quando o perfume começa a funcionar na pele, a gente começa a perceber o que de fato ele entrega. E essa abertura nada mais é do que um blend de frutas vermelhas, né? Um combinado, um apanhado de frutas vermelhas que foi usado nesse perfume. Necessariamente não existe uma em evidência ou que seja designada pelo fabricante. Mas nos meus testes, acabei sentindo em mais evidência, pelo menos na minha pele, no papel e na pele da minha noiva, o cheiro da cereja. Então ele praticamente é um cerejão quando você acaba de passar. E essa cereja, ela não expande muito, ela é um pouco mais fechada e dura aí no máximo 5 minutos na pele. Não é de exalar muito, tá bom? Em seguida, esse cerejão começa a perder força até desaparecer completamente. E uma nota de amêndoa bem cremosa e gostosa fica mais viva no perfume, junto também de um acorde de jasmin. Embora não seja discriminado, o jasmin, no meu olfato, ele é bem perceptível e traz um pouco de sofisticação ao perfume, sem ficar vulgar. Achei bem legal, pela proposta, inclusive, que o perfume tem, que se é um perfume minimalista e que fica mais discreto, mas reveste bem a pessoa que usa. Nessa vibe, ele chega aí aproximadamente 2 horas, 2 horas e meia. Depende, tá, gente? É cada caso, o caso, mas os meus testes, aproximadamente 2 horas nessas nuances. E por fim, aí sim a gente começa a perceber o que de fato esse perfume é. Um perfume oriental, gourmand, bem gustativo, porque o chocolate começa a se destacar bem mais. Aquele chocolate que a gente sente logo na primeira borrifada, ele volta, mas fica aqui aceso na pele, de uma maneira bem mágica. A baunilha, que também dá mais um up nesse chocolate. A baunilha pode ser confundida, inclusive, com cheiro de chocolate. E, dependendo de cada caso, um resquício daquela amêndoa. Aquela amêndoa mesmo que a gente percebe, tanto na primeira borrifada, quanto nas notas de corpo. Ela fica ali, tímida, só para deixar o perfume mais cremoso e mais gustativo. E também quente. Nessa etapa, o perfume, ele fica muito sutil, totalmente rente à pele, mais sensual também. Não é de exalar, não é de sair inundando e arrasando quarteirões. E dura, aproximadamente, na pele, por volta de seis horas. Somando tudo, desde as suas notas de corpo, até as notas de fundo, mais umas quatro horinhas. Quatro mais dois, seis horas de fixação. Difícil passar disso. O nude autoral, ele é um perfume que foi concebido para atender uma determinada proposta. A proposta da moda nude. Então, não tem como a gente esperar que um perfume dessa categoria seja um arrasa quarteirão. O nude representa minimalismo, algo mais próximo da pele, sem chamar a atenção. Elegante, sutileza. Essa é a proposta. E aí E aí